Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos ler do capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. A epígrafe desse texto, em algumas traduções ou Bíblias, nos diz assim, do pecado para a salvação pela graça. Aqueles que podem se colocar de pé, irmãos. Paulo faz uma oração pela igreja no capítulo 1. Ele fala acerca da nossa eleição e roga a Deus acerca dessa igreja. E no capítulo 2, nós vamos ter a síntese daquilo que Deus fez pelos Efésios e também por todos nós. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Pode sentar, irmãos. Amanhã, dia 31, nós comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante. Durante algum tempo na Igreja Cristã, essa data era lembrada nos púlpitos, nas pregações, nas igrejas, trazia-se à mente as palavras de Cristo e à importância desta doutrina para a Igreja Cristã. No decorrer do tempo, a Reforma Protestante foi gradualmente sendo esquecida, tirada das histórias, tirada das cidades onde, de forma muito contundente, a Reforma foi muito importante. Por exemplo, a Reforma nos Países Baixos, a Reforma com o próprio Lutero. Os países, principalmente os Estados Unidos, passaram a esquecer essa data tão importante para a nossa fé cristã. Com essa data do dia 31, nós temos, por parte de alguns países, a comemoração do Halloween. Inclusive, ontem, eu estava à noite, depois de um dia bem complicado, o irmão do Abraão resolveu, ultimamente, dar problemas. O irmão do Abraão... O Abraão é o meu notebook, o irmão dele é o carro. E, ultimamente, o irmão do Abraão tem dado problemas. E nós chegamos ontem para resolver um problema ali no shopping, no shopping. E eu fiquei espantado com a quantidade de jovens e adolescentes vestidos de preto, com sangue, aquela cor do sangue saindo aqui do lado da boca. Todo mundo vestido de preto, parecia uma coisa de filme de terror. Meninas, inclusive, apenas de calcinha, caminhando com roupas pretas, no meio do shopping, atravessando a rua. Uma coisa sem pé e sem cabeça, fazendo alusão ao Halloween. As escolas, inclusive, pedem para que, no dia, os filhos sejam enviados com roupas de bruxa, de bruxos, de tantas outras coisas. Porque é mais importante essa comemoração, é muito mais salutar para o pai vestir o filho com a ideia da cultura atual, com esse sentimento de que todo mundo deve se unir àquilo que traz felicidade. As escolas brasileiras, elas aderiram a esse tipo de festa. Não se fala mais nas escolas a respeito da nossa fé cristã. Não se lembra, ou não se traz a lembrança, a não ser, em alguns momentos, nos livros de história, e ainda uma palavra mal contada, uma história michuruca acerca da reforma protestante. As escolas esqueceram, a sociedade deixou de lado, colocou-se uma festa pagã para que ninguém mais se lembrasse da importância da reforma protestante. Mas a sociedade fazer isso é completamente compreensível. porque a cultura atual do pós-modernismo luta, milita, batalha contra Deus e tudo o que é de Deus. O Salmo de número 2 já nos diz isso, do verso 1 ao verso 3. As nações estão em inimizade contra Deus. O verso 3 do Salmo 2 diz, inclusive, que eles querem romper o laço, não querem qualquer compromisso, não querem qualquer aproximação, qualquer ligação, qualquer tipo, por mínimo que seja, de uma ligação com alguém que seja cristão e muito menos com Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós não podemos esquecer a importância da reforma protestante para nós. por isso, é importante que no mês de outubro as igrejas reformadas, as igrejas da reforma, oriundas da reforma, durante todo o mês de outubro, elas possam estar intrinsecamente ligadas aos temas da reforma protestante. Porque é salutar, porque é doutrinário, porque é saudável, é importante e muito importante falar sobre as bases da nossa fé. Hoje, diante do texto exposto aqui, verso 1 ao verso 9, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, falando do pecado para a salvação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhando para todos esses versículos, nós vemos aqui uma das cinco solas, sola grátia, o homem é salvo somente pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sola grátia não é outra coisa, senão o pecador não tem nenhum direito de reivindicar de Deus, que Deus que Deus não lhes deve nada, senão o castigo por seus pecados e que ele e que se ele Deus salva é porque agradou-lhe salvar o homem. Fazer isso é da vontade de Deus, é Deus quem determina, é Deus quem escolhe, é Deus quem salva, é Deus quem diz quem deve ser salvo. A nossa herança não é outra senão a ira de Deus. O homem quando nasce em delitos e pecados morto, ele não tem outra coisa senão a morte espiritual, ele não tem outra coisa senão a ira de Deus sobre a sua vida. O homem não deve reivindicar nada de Deus porque todos nós se salvos somos, somos salvos pela graça de Deus. Lutero dizia que não existe vontade neutra, livre para decidir o que fazer por si mesmo. Inclusive, o livre-arbítrio foi um grande tema, um tema de discussão entre teólogos. Agostinho contra Pelágio, depois vem Armínio contra Lutero, depois vem os semi-pelagianos que é a doutrina que se firmou inclusive na igreja ou em algumas igrejas de linha pentecostal e neopentecostal aonde afirma-se que o homem coopera com Deus para a salvação. Inclusive, Pelágio dizia que o homem nem nasce debaixo da ira de Deus. ele afirmava que o homem só é influenciado pelo pecado no decorrer da sua vida. Que ele nasce bom, que ele nasce livre. E aí nós temos em Agostinho a síntese da doutrina da salvação pela graça e pela vontade de Deus e pela fé somente. E sabe o que é que me espanta, irmãos? Dentro da igreja ainda há pessoas que acreditam que conseguem cooperar com a salvação. E ao afirmar, quer seja em palavras, quer seja em atitudes, quer seja numa expressão simples, achando que é uma expressão da sua fé, ela está dizendo que Deus não é poderoso o suficiente para salvar, escolher soberanamente quem quer que seja para a salvação. O homem não coopera com a salvação. Interessante é que ainda Lutero dizia algo fantástico. Lutero dizia assim, que o diabo controla a vontade do homem e ele faz de tudo para impedi-lo de crer em Cristo Jesus. tanto Lutero como Calvino eles usam uma metáfora para melhor trazer o entendimento acerca da ideia da salvação. Ele fala sobre um cavalo e a pessoa que está montada e que decide para onde o cavalo vai. A pessoa sem Cristo ela está sob a direção de Satanás e sob a direção de Satanás sobre a influência de Satanás ela é incapaz de escolher para si mesmo uma direção que aponte para a graça para o poder e para a vontade de Deus acerca da salvação. Porém um homem fisgado pela graça de Deus ele está montado está sendo direcionado por Deus para a vida eterna. Lutero e Calvino diziam uma frase que eu acho muito importante eles diziam que sola gratia juntamente com sola feed são os artigos pela qual a igreja se mantém de pé ou ela cai é o artigo pela qual a igreja se mantém de pé ou ela cai Agostinho insistia constantemente que após a queda a vontade do homem se tornou escrava do pecado. Ultimamente nós temos visto acerca do princípio da sola gratia ou somente a graça perdão um entendimento completamente confuso acerca de lei e de graça. a doutrina da hipergraça anula completamente o sentido da lei e aí eu gosto quando o Franklin Ferreira fala acerca desse conceito eu não vou me estender muito nem me aprofundar mas para que nós possamos entender essa relação da lei e da graça é importante que eu fale isso para vocês ele diz assim existe um conceito errado sobre graça a graça não exclui a observância da lei de Deus inclusive os reformadores entendiam que nós não fomos entregues perdão a ambivelência ou o legalismo Deus deu a sua lei moral como padrão último de justiça a saber os dez mandamentos o qual tem validade permanente a lei mostra a nossa condição de pecador e a graça oferece o perdão e a salvação a lei mostra quem de fato nós somos e a graça quem Deus é amém vamos entrar nos versículos que nós lemos agora o apóstolo Paulo escreve essa carta como eu falei para vocês em capítulo 1 Paulo fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo Paulo fala acerca do porquê que nós fomos eleitos Paulo fala acerca do povo de Éfeso ele faz uma oração por essa igreja por essa comunidade e agora ele entra mostrando para essa igreja quem de fato é capaz de salvá-los em outras palavras Paulo está dizendo o seguinte vocês são incapazes de fazer alguma coisa acerca da salvação de vocês deixa eu lhe mostrar aonde nós estávamos na história do homem e aonde aonde nós estamos depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus e aí ele começa no verso 1 nos dizendo qual é a nossa condição sem a presença de Cristo sem a salvação de Cristo pela graça e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados a condição do homem sem Cristo sem a salvação sem a ação sem o poder do Espírito Santo não é outra senão morte espiritual aqui ele traz ele evoca Gênesis capítulo 3 quando o homem cai e ao pecar ele se torna escravo do pecado em Gênesis nós temos exatamente essa essa narração de que o homem morre em delito ele morre ele peca e ele está morto em delitos e pecado ele transgride a lei de Deus e aí Paulo mostra qual é a nossa condição e ele de certa forma está nos dizendo que se nós estamos mortos espiritualmente nós não temos mais o livre arbítrio a nossa vontade é escrava do pecado João Calvino escreveu algo e disse o seguinte a escritura testifica que o homem é escravo do pecado seu espírito está alienado de tal forma a justiça de Deus que nada concebe acerca de Deus e de sua vontade essa irmãos era a nossa condição nós estávamos no teatro da vida corrompidos éramos um cadáver nós estávamos mortos e por causa dessa morte nós transgredimos constantemente a lei de Deus interessante é que o verso 1 diz assim vocês estão mortos em transgressões e pecados a palavra grega para essa expressão transgressão parátoma significa queda desviar o caminho pecado ramartia significa errar o alvo desviar desviar-se de um padrão quando o homem morreu espiritualmente ele desviou-se de um padrão a saber o padrão divino e morto está sem Cristo transgredindo a lei alguns comentaristas dizem o seguinte que tanto essa palavra transgressão como pecado no original do grego não descreve um ato definido do pecado mas um estado de pecado do qual emanam ações pecaminosas veja tudo que o homem faz morto em delitos e pecados não é outra coisa se não pecar pecar e pecar mas pastor existem pessoas que não são crentes que são tão boas não é por obras que o homem é salvo não é por atitudes boas que ele é salvo é pela graça de nosso senhor e salvador Jesus Cristo o homem sem Deus ele está morto não doente por esse motivo ele necessita de ressurreição e somente Deus em Cristo Jesus por meio do seu espírito é que consegue ressuscitar o homem para a vida eterna só assim o homem consegue nascer de novo depois verso 2 e verso 3 Paulo faz questão de nos mostrar três conceitos importantes o mundo a carne e o diabo essa frase ela é de um pastor muito conhecido inclusive ele escreveu um livro John Stott o mundo o mundo a carne e o diabo e ele também comenta acerca dessa carta aos efésios e aí eu fiz questão de colocar aqui como segundo ponto porque traz um entendimento mais claro mais lógico acerca daquilo que Paulo está dizendo no verso 3 e no verso 4 a primeira coisa que nós temos que entender é que Paulo começa dizendo assim entre eles também nós todos andamos no passado primeiro antes de sermos salvos todos nós andávamos segundo o curso deste mundo todos nós todos nós acompanhe comigo aí segundo as inclinações da carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e era por natureza o que? filhos da ira e nós todos andávamos satisfazendo a vontade da nossa carne todos nós andávamos assim o conceito de mundo não é criação mas é um sistema falido que está alheio a Deus um sistema que domina e mantém as pessoas cativas as pessoas escravas presas alguém já dizia que esse conceito de mundo falido que escraviza as pessoas tem a ver com a cultura pecaminosa que consegue deixar o homem preso dentro dela veja só quando você consegue quando você conversa com algumas pessoas e vai falar com elas acerca de cultura acerca de mundo as pessoas que não são salvas elas mantêm-se presas a um padrão de cultura que elas acham ser o correto a cosmovisão dela foi afetada por causa do pecado a vida dela foi afetada por causa do pecado ela não consegue enxergar nada além disso veja quando você fala com alguém sobre marxismo cultural primeiro algumas pessoas dizem que não existe marxismo cultural eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso mas o marxismo cultural tem enganado tem entrelaçado a mente e o coração de muita gente e isso está intrinsecamente envolvido com a cultura não somente o marxismo cultural mas tantas outras coisas o diabo como disse Calvino é aquele que comanda os poderes espirituais aí ele continua nos informando acerca dessa ação do diabo na vida do descrente ele diz assim não se pode pronunciar uma condenação mais severa sobre a humanidade que ele nos deixa quando declara que somos escravos de satanás e submissos a sua vontade ele satanás só é poderoso em relação aos incrédulos veja Calvino diz que não existe uma condenação mais severa para o homem do que esta dele viver sob o comando de satanás a carne não é outra coisa senão a nossa natureza não é essa pele que está sobre os nossos ossos é como nós nascemos como nos diz o salmo de número 51 verso 5 as nossas paixões que são inclinadas ao pecado é o nosso egocentrismo é a nossa reação diante de um Deus santo querendo permanecer única e exclusivamente no pecado e para o pecado veja primeiro como nós estávamos mortos espiritualmente segundo a carne o diabo e a vontade relacionado como nós como a nossa humanidade como a nossa vida era regida pelo pecado pela carne e pelo diabo e aí Paulo faz questão de mostrar aonde nós estávamos como nós éramos na história humana todos nós estávamos condenados todos nós estávamos condenados e aí existe duas expressões interessantes que ele fala acerca dessa condenação filhos da desobediência e filhos da ira além de mortos e escravizados nós também estávamos condenados meu irmão se você está sentado aí louvando a Deus agradecendo a Deus lendo a palavra participando do dia do Senhor o nome disso é graça somente a graça de Deus foi capaz pela fé de nos colocarmos aqui nessa manhã nós estávamos era condenados estávamos sob julgamento a ira de Deus mas ele foi bondoso conosco fora de Cristo não há qualquer outra justiça sendo filhos da ira a única coisa que nós merecíamos e a única coisa que aqueles que ainda não vieram a Cristo merecem é a morte a morte física já está morta espiritual e a morte como condenação eterna para o inferno inclusive os reformadores falam sobre a necessidade de se pregar acerca do inferno nos púlpitos a graça de Deus ela foi romantizada ultimamente foi romantizada essa doutrina da hipergraça tem tirado de fato a graça da graça de Deus nosso Senhor Jesus Cristo não há como o homem cooperar diante de Deus diante dessas verdades não há como o homem sequer por um fiozinho de esperança ajudar na sua justificação não não tem como a grande verdade é que sem Cristo nós estamos mortos espirituais somos filhos da ira somos desobedientes e tudo que merecemos é a ira de Deus o inferno mas a história não termina assim a história não para aí a história continua e ela nos fala acerca de um amor incondicional de uma verdade necessária para as nossas vidas do verso 4 ao verso 9 nós temos escancarado o princípio da sola grátia como uma obra redentora de Jesus Cristo de Nazaré a expressão que ele começa versículo 4 volte os seus olhos para esse versículo mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo pela graça vocês são salvos juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isto não vem de vós para que ninguém se glorie é um dom de Deus amém Paulo primeiro fala nossa condição aonde nós estávamos e o que merecíamos e aí no verso 4 ele alegra os nossos corações ele traz luz no fim do outono e ele começa dizendo que Deus é rico em misericórdia e por causa desse amor com que ele nos amou veja o que é que Deus deu a mim e a você sem nós merecermos nada tudo o que fazíamos era transgredir tudo o que queríamos era inimizade contra Deus tudo o que queríamos ou fazíamos era algo contra a vontade de Deus e aí Deus por misericórdia por amor nos deu vida juntamente com seu filho Jesus Cristo de Nazaré não somente nos deu vida mas nos ressuscitou em Cristo por isso a doutrina da ressurreição e a importância de falar de Cristo como aquele que primeiro ressuscitou porque a nossa ressurreição só faz sentido na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré pela misericórdia de Deus pelo amor de Deus pela graça de Deus ele nos deu vida ele nos ressuscitou ele nos salvou ele nos colocou em assentos celestiais e sabe porque ele fez isso irmãos para mostrar a riqueza da sua graça e a riqueza da sua bondade para com aqueles que ele chamou antes da fundação do mundo pela graça somente nós somos salvos a salvação não é um galardão a salvação não é uma recompensa a salvação é apenas pela graça João Calvino disse que ora como um homem pode obter a salvação que ele é conferida pelas mãos de Deus e ele afirma pela fé somente sola fide a fé põe um homem diante de Deus de mãos vazias para que seja enchidos com as bênçãos celestiais de Cristo Jesus o príncipe dos pregadores expurjam comentando acerca do verso 8 do capítulo 2 de Efésios ele diz assim ó almas dos homens a lei fecha a sua boca e os faz silenciar e admitir que são culpados diante de Deus mas o evangelho abre a boca do mundo declarando Cristo morreu pelos ímpios pela graça sois salvos meus irmãos não é por obras não vem de mim e nem de você o princípio da sola gratia envolvido com o princípio da sola fide é necessário salutar para a igreja nos dias atuais 505 anos depois da reforma protestante a igreja precisa ainda do entendimento da sola gratia não é incomum nos bancos da nossa igreja não é incomum pastores que se dizem reformado afirmarem que ainda cooperam com Deus pessoas que estão sentadas acharem que por suas obras por causa da sua boa ação Deus vai lhes conferir alguma coisa vai cooperar vai santificá-lo cada vez mais não a graça já é suficiente o senhor diz isso exatamente para Paulo a minha graça te basta somente isso é necessário para o homem nós somos mendigos de mãos vazias nas praças esperando que alguém dê a nós algo e foi exatamente isso que Cristo fez nos encontrou na praça pobres desnudos incapazes sujos fedorentos e nos deu a salvação por meio de seu filho Jesus Cristo de Nazaré igreja do senhor primeiro nós estávamos mortos em delitos e pecados transgredindo a lei de Deus a todo momento a todo instante fazendo a vontade do diabo da carne e do mundo segundo o que nós merecíamos a ira de Deus o que nós merecemos sem Jesus a ira de Deus terceiro o que nos resta confiar em Deus por meio da graça de seu filho bendito Jesus Cristo de Nazaré sola gratia para mais informações e novidades siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo